Talvez você não saiba, mas a Demi, que está acertando aí com o Esquadrão de Aço, já trabalhou com o Renato Paiva nas divisões de base, exatamente, foi lá no Benfica. A gente vai falar melhor sobre essa situação e também vamos falar sobre a situação de Juba, um torcedor do esporte que ficou chateado aí com a proposta que foi feita pelo Bahia para poder levar o atleta antes do final do seu contrato com a equipe de Pernambuco. Vamos que vamos falar disso e muito mais no vídeo de hoje. Bora! Bahia! 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 Fala, nação do Nicolô, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pontão do Nicolô com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral. Meta de 3 mil likes nesse vídeo, conto com a sua ajuda, com a sua força, conto com você. Então, deixa o seu like aí e dá essa moralzinha para a gente, beleza? Bom, rapaziada, a Bahia retomou as atividades, os treinamentos antes da partida decisiva contra a equipe do Jacuipense no próximo domingo na Arena Fotinova. ingressos já sendo vendidos aí para a torcida de maneira geral, não só para os sócios tricolores e uma promessa de casa cheia para esse jogo que pode marcar o título de número 50 do Bahia no Campeonato Baiano. 50 títulos estaduais, tomara que realmente aconteça no próximo domingo. O Bahia tem alguns desfalques e retorno. Iago Felipe e Arthur Salles, não custa nada lembrar, não podem jogar essa partida. Eles não foram inscritos a tempo para poder atuar pelo Campeonato Baiano. Então, ficarão de fora da decisão, ficarão de fora da final, como ficaram também de fora do jogo de volta contra o Itabuna na semifinal e do jogo de ida contra o Jacuipense lá em reação do Jacuipense. Em compensação, Daniel volta a ficar à disposição e, com isso, coloca uma pulga atrás da orelha de Renato Paiva. Será que Rezende vai ser mantido no meio-campo, junto com Acevedo e Cauli e Canu na zaga com Gabriel Xavier e Marcos Vitor? Ou será que ele volta com Daniel no meio ao lado de Cauli, tira Rezende e dá a volância, coloca Rezende como líbero, como terceiro zagueiro e retira um dos zagueiros que possivelmente é Marcos Vitor? Enfim, fala nos comentários o que você acha que vai acontecer, o que você acha que vai rolar. Os treinamentos iniciaram, o Bahia treina quarta, quinta, sexta e sábado até a decisão de domingo. Quatro treinos antes dessa partida importante e o Bahia acabou fazendo só um treino regenerativo na segunda-feira. Então, nem considero muito como um treino tão preparatório no próximo jogo. Foi por conta do regenerativo que a folga ficou para terça-feira, para poder dar essa resposta muscular logo e os atletas se recuperarem ao longo da folga. Beleza? Gente, vamos falar agora sobre Juba. A gente trouxe à tona recentemente no Cid aqui no canal do nosso querido Cássio Cardoso, de que o Bahia fez uma proposta para o esporte liberar a Juba de um milhão e meio de reais e também podendo envolver algum jogador do Bahia na negociação, nosso querido amigo Luiz Heitor, que fala sobre futebol de maneira geral no seu canal, mas mais precisamente sobre a equipe do esporte, trouxe o seu ponto de vista sobre esse caso. Olha aí o que ele disse. Fala, rapaziada. Boa noite aí para todo mundo. Temos atualizações sobre Luciano Juba. Quem soltou agora a informação foi o jornalista Cássio Cardoso no Twitter a respeito dos valores que o Grupo City quer pagar por Luciano Juba para antecipar sua chegada antes do dia 3 de abril, que é quando a janela de transferência se encerra, e aí você não vai poder escrever os jogadores, né? Você só vai poder só lá em setembro, agosto, setembro, julho, quando abrir a outra janela de transferências. E aí o Bahia quer antecipar, está desesperado no mercado, vendo que o time ainda precisa de muitos reforços em muitos setores, pelo menos mais uns 2, 3, 4 reforços. Só para começar a Série A, eles estão de todo jeito querendo tirar Luciano Juba. E agora a nova informação é que o Bahia está querendo negociar alguns jogadores como moeda de troca para que o Luciano Juba chegue aí no Bahia o mais rápido possível. Vamos lá, gente, passar a informação de Cássio Cardoso, e eu vou colocar aqui em tela para vocês o que é que o elenco do Bahia pode nos proporcionar de interessante para uma Série B como moeda de troca nessa negociação aí do Luciano Juba. Já adianto que não tem muita coisa interessante a oferecer não, tá? Se o time titular já tomou 6x0, imagina reservas. Bom, gente, vamos lá para a informação. Tácio Cardoso, o Bahia ofereceu um milhão e meio de reais ao esporte para que o clube pernambucano antecipe a sua saída, a saída de Juba, que, sim, já assinou um pré-contrato com o Bahia. Jogadores do tricolor baiano também podem ser envolvidos nesta negociação sobre a antecipação da chegada do Luciano Juba. Primeiro, gente, um milhão e meio de reais é uma piada, é uma vergonha. O próprio presidente do esporte já falou isso. Não vamos aceitar migalhas. De fato, um milhão e meio de reais é uma migalha. Eu até brinco, né? Quer tirar Juba agora é grana alta. Aí vem a galera comentando. Não, mas qual é o clube que vai fazer isso de colocar grana alta? Quando eu falo grana alta, a gente não é 20 milhões, 30 milhões não, tá? É no mínimo uma proposta decente de 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. A gente começa a conversar a partir daí. Mas um milhão e meio de reais, pelo amor de Deus, pô. Um milhão e meio de reais vale cair. Caíque é o pior jogador do esporte no time. Caíque, Matheus Vargas. Aí, beleza. Aí eu até brinco, né? Quer tirar Juba agora? Grana alta. Não quer? Ah, aí novamente, né? Vem a galera nos comentários. Qual é o clube que vai colocar uma grana alta por um jogador em fim de contrato? Realmente, poucos clubes vão fazer isso. E já que poucos clubes vão fazer isso, então vai ficar sem. Não vai colocar grana alta, não? Então, beleza. Tranquilo. Sem estresse. Fica sem. Pronto. Tá bom. É isso, gente. É isso aí. Ainda querem um milhão e meio de reais e ainda envolvendo alguns jogadores na negociação. Pra mim é uma brincadeira isso aí mais uma vez, tá? Esse tipo de proposta. Se vier com quatro, cinco, seis, sete, com jogadores pra negociação ali, pro empréstimo, por uma temporada, sei lá, beleza. Mas essa proposta aí ainda, no meu ponto de vista, e tenho certeza que o Yuri Romão olha pra essa proposta, se de fato essa informação for concreta. E eu acredito que sim, o jornalista Cássio Cardoso tem uma boa credibilidade. Se de fato essa negociação está acontecendo nesse momento aí, nesses últimos dias e tal, é muito pouco ainda, gente, pra oferecer ao esporte. É muito pouco. E aí vamos compartilhar aqui com vocês o elenco profissional do Bahia. Vamos lá. Quem é que o Bahia pode oferecer como, aspas, uma moeda de troca ao esporte? Eu já penso em alguns nomes aqui bem factíveis, tá? Eu tô especulando, não estou informando, tá? Porque eu tô aqui na base da especulação, já que nenhum jornalista soltou o nome dos jogadores. Goleiros nenhum, né? Só tem o Marco Felipe aí e tal, o Daniel Fernandes voltando de lesão, o Klaus é horroroso. Então nem tem sentido. Laterais. O esporte nem precisa de lateral nesse momento pra temporada. Aí vamos passar os laterais. Tem o Rian aqui, tem o André, mas os caras estão sendo utilizados. Cicinho, que é horroroso. Pelo amor de Deus, pô, Cicinho é horroroso. Óbvio que o esporte não vai aceitar isso. Aí Matheus, Bahia, Douglas Borel. Gente, pelo amor de Deus, esses laterais aí são fracos, a maioria. Beleza. Aí vamos descer aqui mais um pouco, tá? Tem os jogadores úteis ali, mas os bons laterais estão sendo utilizados. Então é óbvio que o Bahia não vai oferecer jogadores que estão sendo utilizados com certa consistência. Zagueiros. O esporte nem precisa de zagueiro, acabou de contratar um. Então vamos pular a aba dos zagueiros. E eles querem oferecer quem? David Duarte? Raul Gustavo, que tomou seis do esporte na ilha? Pelo amor de Deus, né? Aí vamos descer aqui mais. Aí tem o Canu, que tá sendo titular. Marcos Vitor titular também. E Gabriel Xavier, que também tá sendo bem utilizado aí na temporada. Beleza. Aí meio campistas. Iago Felipe não vai negociar. Cauli, óbvio que não vai negociar. Diego Rosa é fraco e muito novo. Ricardo Goulart também não. Pronto, é capaz dele querer meter um fumo nesse no esporte. Olha, toma Ricardo Goulart. É um jogador que em 2012 jogou muita bola. Pronto, é capaz dele botar um Ricardo Goulart na negociação. Aí Patrick Verão é fraco. Azevedo é titular, eles não vão negociar. Miquel Zé da base, muito novo. Fraco também. Rezende titular. Eu aposto que Danielzinho está nessa moeda de troca. Eu apostaria fácil, tá? Só no aposto mesmo. Só no, na aba da especulação, né? Que é fraco e pipoqueiro, Danielzinho. Aí Lucas Mugni. Esse aí sim. Esse aí, tipo, seria um jogador bem útil pra temporada. Bem útil pro elenco do esporte. Talvez foi um dos jogadores que estavam ali. O Bahia tava tentando repassar em uma negociação ali, sendo moeda de troca. Eu apostaria também que Mugni foi tocado aí como um dos jogadores que poderia servir de moeda de troca. E Lucas Araújo não, né, gente? Aí é atacante. Kaique tem preguiça de jogar no próprio Bahia, imagina no esporte. Arthur Salles é fraco. Caraca, Kaique. Everton e Biel titular. Everaldo titular. Jacaré tem que contratar o meio dessa temporada, então não tem sentido. E Kennedy, que eu acho que é da base. Então, assim, gente. Os jogadores provavelmente foram Mugni, Danielzinho e Ricardo Goulart, tá? Não estou falando que foram os três necessariamente, mas com certeza absoluta. Eu não posso falar com certeza absoluta, né? Porque eu não tenho a informação. Mas eu apostaria que seria, no mínimo, um ou dois desses três aí que eu acabei de citar. Tá aí, rapaziada. A opinião do Luiz Heitor. Vamos aguardar, né? É negociação. Agora é aquele negócio. Eu colocar na balança se eles preferem o retorno técnico de Juba até o começo do segundo turno ali da Série B. Ou se eles preferem a grana, a questão de prioridade no esporte, que vive também um momento delicado financeiramente. Então, vamos aguardar aí. Estou sempre a que aconteça o melhor. O Bahia hoje tem um pouco mais de bala na agulha do que tinha para poder fazer essas investidas. Seria interessante ter Juba aí já atuando desde o começo do brasileiro, né? Então, vamos ver qual vai ser a decisão a ser tomada. A informação resistente é essa de Fábio, de Cássio, perdão, nosso querido Cássio Cardoso, que a proposta seria de um milhão e meio de reais e um jogador, pelo menos, envolvido na negociação. Gente, para poder fechar o nosso plantão do gol de hoje, talvez você não saiba, mas olha aí, o pessoal do portal O Jogo, lá de Portugal, trouxe a tona informação de que Renato Paiva contrata avançado que treinou na formação do Benfica. A Demi passou pela formação dos encarnados, como é chamado Benfica, e agora assina pelo Bahia, orientado pelo seu antigo técnico. A Demi, avançado de 28 anos, que estava na América Mineira, está a ultimar a transferência para o Bahia, emblema orientado pelo português Renato Paiva. O atacante, refira-se, já trabalhou com Renato Paiva quando esteve na formação do Benfica e o técnico era adjunto no Sub-19, em 2019 e 2010. Não chegou à equipe principal do Benfica e teve uma carreira discreta em formação nova e inusitada. Se você pesquisar, você vai achar. Quando fala do começo de Demi lá no Patrocinense e tudo mais, depois indo ali para a equipe do András, Patrocinense novamente, Araguá, o começo de caminhada dele no futebol, até ele conseguir se soltar ali e ter oportunidade no América Mineiro para poder fazer essas temporadas extremamente promissoras que ele fez no América Mineiro e para o Atlético Mineiro. Se você pesquisar a matéria, você vai ver como foi essa trajetória de Demi lá no Benfica, mas realmente, ele jogou na base do Benfica e já tinha tido a oportunidade de ter contato com o Renato Paiva. Então o Renato Paiva acompanhou e viu de perto o que ele fez aqui no Brasil, mas também o começo da sua caminhada lá em Portugal. Interessante demais e curioso, né? Enfim. É isso, gente. Esse foi o nosso Pondão Tocolo de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você? Tocolo de hoje. Obrigado.